O zoológico já escolheu o nome do Tamanduá Mirim, que nasceu em setembro. Depois de uma enquete no Instagram da Fundação Jardim Zoológico, o público escolheu batizar o bichinho com o nome de Scott. O nome é uma referência a Scott Lang, personagem das histórias em quadrinhos, conhecido por ser o Homem Formiga, você lembra? Ele teve cerca de 1.200 votos e, afinal, formiga é um dos principais alimentos da espécie. As opções para o público escolher eram leonidas, como o rei de Esparta, Scott, o Homem Formiga, e tapecuim, que significa cupim em alguns dialetos indígenas. Bom, para visitar o Tamanduá, o zoológico funciona de terça a domingo e feriados. Das oito e meia da manhã até às cinco da tarde, com a bilheteria encerrando às quatro da tarde. Beleza? Aí tenta ir mais cedo para não enfrentar aquela fila que a gente sempre vê quase chegando a Candangolândia.